Quando eu coloco meu chapéu, elas querem tirar minha roupa Querem ser o meu paeiro, pra não sair da minha boca Tá 4x4 uma repressão Elas querem sentar no cavalo e no veião É do chapéu que elas gostam, gota que elas piram Pira, pira, nos vai, pira Gosta dos da roça, na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos vai, pira É do chapéu que elas gostam, gota que elas piram Pira, pira, nos vai, pira Gosta dos da roça, na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos vai, pira As lovias da cidade, cê tá no bruto sem dó Quando sai pra revoada, quer voltar no Pocotó Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, quer voltar no Pocotó Quero voltar no Pocotó Ô Pereira DJ Cris do beat É máquina de hit Da 4 pro 4 o mato É pressão Elas querem sentar no cavalo E no peão É do chapéu que elas gostam Pira 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 Nos caipira Gosta dos da rosa Na voz doce elas repiam Pira Pira Nos caipira É do chapéu que elas gostam Pira 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 Nos caipira Gosta dos da rosa Na voz doce elas repiam Pira Pira Nos caipira As dovião da cidade Cê tá no puto setor Quando sai pra revoada Quer voltar no Pocotó 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 Pocotó